É baile de salão, tamo aqui no salão do meu cabeça Rapaziada, tudo presente aí É o seguinte, vou devido no horário É o asco, tá? Aí, aí, aí Aperou, aperou Diretoria da ideia é mané A revolta do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade, maluco Agora é carinha, é luz de sabor Sapa de pedra que não tivemos pra se esquivar Tomé do seu estilo libertar O clima aqui está difícil, mas se ligar Que eu vou continuar Eu peço a Deus para que eu venho por nós Primeiro meus pensamentos, mas não calarão a minha voz Eu sou guerreiro, sou sete, dois Favela da Mapureta Não somos fãs de Canadá Não sou guerreiro, sou sete, dois Favela da Mapureta Não somos fãs de Canadá Mas vai ficar de pobre e boladão Não fique em pé Se falha na missão O funk é pra continuar disciplina É o batidão da faixa da santina Mas vai ficar de pobre e boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra continuar disciplina Parece que tá louca na nação assistida Pra estar um tom 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 num… Eu tenho fé em Deus, um dia não vai mudar Fala na mura, acha a barca que me deu Chegou a hora de recomeçar Linha de frente, fez a demanda E cada um, mas porém me planta Plantou maldade, porém o sofrimento E no futuro, só um desante Plantou bem em busca da felicidade E no futuro, forte dignidade Eu quero paz e esperança Eu quero ser mais que o montão E pra comunidade Quem só quer ganhar o futuro de grande estadão E quer lutar E quando a noite cai A hora aí vem Eu vou ter uma nota de 100 E se eu te fazer, eu me abenço Tem que recorte pra sobreviver É revolta, é revolta, é